Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao quadro Foco nas Pastais. O meu nome é Amarildo Francisquini Jr., eu sou engenheiro agrônomo, tenho mestrado e doutorado na área de manejo e adubação de pastais e sou consultor há mais de 10 anos. Hoje vamos abordar um tema que é muito discutido que seria fosfato natural reativo, como fazer implementação desse produto, quais as características de cada produto, são vários tipos de fosfato naturais que a gente tem hoje no mercado, então a gente vai discutir um pouco sobre isso. Então quais são as características desses produtos? Os fosfatos naturais podem ter origem do mineral apatita, sendo assim cristalizados, duros e caracterizados por menor solubilidade. Então esses fosfatos naturais, principalmente do Brasil, tem essas características. Então geralmente é um fosfato que tem uma liberação mais lenta, então não tem também aquela, precisa de uma acidez maior para fazer essa solubilidade. Então esse tipo de fosfato, ele tem esse problema em relação aos fosfatos naturais importados, que eles podem ter origem das rochas sedimentares, sendo orgânicos, podendo ser utilizados sem passar por nenhum tratamento químico ou térmico. Então os fosfatos naturais, que são de origem brasileira, e os fosfatos naturais reativos. Os reativos, eles já por si só, eles não precisam estar passando por nenhum desse processo químico até chegar na sua propriedade. No entanto, esses outros também, geralmente o pessoal não faz nenhum tratamento químico. Só que no entanto, eles precisam de doses maiores e também um tempo maior para a liberação do fosfato. Então a sua utilização, preferencialmente em áreas de reforma de pastagem, onde a gente pode incorporar esse produto e que ele vai ser liberado ao longo do tempo. Solos com teor de P muito baixo no solo, utilizar um complemento com fosfatos solúveis em áreas de pastagem. Pode ser um super triplo, um MAP, um DAP, um super simples, não tem problema. Porque quando o seu fosfato é muito baixo no solo, os fosfatos naturais reativos demoram um pouco para fazer a sua liberação. Mesmo os reativos. Então com isso, a pastagem demora para ser estabelecida. Então, aplicar em superfície apenas se for em doses muito baixas, que não tem a necessidade daquele elemento, daquele nutriente naquele momento. Então a gente tem que tomar esses cuidados no posicionamento. Então, a área de integração alvo-pecuária, ela pode sim ser uma excelente alternativa. Após a colheita da soja, você pode fazer a adubação com fósforo na pastagem, que provavelmente na soja vai ter uma resposta muito boa. E com isso, esse sistema vai ficar muito produtivo. Então essas são uma das dicas que a gente passa para vocês. Então, a gente fez um estudo no meu doutorado, onde o primeiro ano a pastagem com mombás produziu 28 tonelais de matéria seca. O segundo ano, 21. E o terceiro, 10 sacas de soja a mais do que o tratamento com superfosfato triplo. Então, assim, mostra que esse residual por 3 anos vale a pena até mesmo em áreas de soja. Então a gente vai vendo que ele vai mantendo a liberação dele ao longo do tempo. A taxa de lotação foi 3,8 e 2,7 por hectare, respectivamente, ao longo desse, média, ao longo desse projeto. Então, pessoal, se ficou alguma dúvida sobre o fosfato natural reativo, entre em contato conosco lá pelo nosso WhatsApp, ou pelo nosso Instagram, ou pelo nosso canal no YouTube. E lembre-se, você que é pecuarista e quer aumentar a lucratividade da sua fazenda, foca nas pastagens. Sérgio Braga, forte abraço!